E aí pessoal, beleza? RimaSulogHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulogHD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. RimaSulogHD. 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 E é por isso que você é Patrick Estrela, tudo joga a faca E é por isso que é o alfador, tá sem cor Pode vir com isso, ó de um macho, o negrão Aé, me traz um cigarro que eu dou um trago E se me der uma faca, rapazeiro, mato você e o Bolsonaro Se até que eu é meu parceiro, é, eu falo besteira Mas o que eu nem se passa, tinha uma taxa Aé, me traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vacia, traga um cabelo, porque é um cabelo no deserto Ei, pra você nem hip-lop é hater, você e o Bolsonaro Suas rimes pra cada vez Você tá ligado, só que esse cara aqui não é Hillary Clinton Só que no mundo imaginário, ele quer ser um Hillary É, é uma miragem no deserto Roubaram meu cabelo, eu tô andando só de trombetário Não roubaram meu cabelo, eu que roubei o seu Fez o papel, buscou nas pavelas e logo esqueceu Não é Hillary Clinton, você nem viu Se é três piães de anos, pode ser de pé, perifilo Não me estressa, você falou a besta, só falou a merda Não importa quanto time, é sem providência Que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar Se acha melhor, né, questão de se achar É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Esse nível é tão incrível Como você acompanha, se apanha junto com o beat Uou, voltou no meio do kit Eu tinha uma quebrada tão forte que você achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando Isso são quatro versos, mano Isso é prepotência de verdade Cê quer ver o que é potência Se eu botar o pé no acelerador, você sai dessa cidade Tá ligado, mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção Que quer falar de potência Logo comigo, o piloto da NASA Você não é um modo de páscara Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA Mano, tô a passos à sua frente Você não tem potência, meu mano, você não é foguete Até porque cê sabe que cê não é um freestyleiro Você pode se achar o cara mais foda de tudo Eu sou Sputnik, pô, eu que cheguei primeiro Cê é Sputnik, cê chegou primeiro Na 12, eu vou te explicar como é que é Cê é piloto da NASA, os menorzinhos que passam rapidinho Se eu tô de XRE Se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar Porque seu baile tá comendo Eu e o garoto tá dançando, o Marco tá falando merda Mas tá lá pra baforar Tá ligado, pode pá E o cara chega assim, só tá lá para afilar Você pode falar, mas não é banco De R.E. eu sou foda, empinaboco do pé no banco Empina a moto com dois pés no banco Dudu empina a moto com os dois pés nessa cara Eu tava com razão Enquanto vocês iam perguntando se tinha um ló de 5 e era da rara Então, o cara não tá Dudu se tá marcando de todo que a roupa é outra, rapaz Porque o papo é bem indiferente Então é melhor você não pagar de pagoezinho Pinha da ponte pra cá Eu faço pegar minha mata, mano Não importa, meu amigo Eu tô passando nessa porra Faço drift a lama Você falou, tá mais pra motoqueiro Fantasma, seu corpo pega fogo E você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo o que eu tô falando Pra ser sincero, mano Então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma Você é um motoqueiro Eu sou um fantasma E você sai da minha frente Motoqueiro sem plazga Uma pistola com o merasco raspado E é aquele famoso cara que passou pegando chama Botou fogo na sua casa E a polícia até hoje não viu nada Ooooooooh Todo cuebra Eu sou melhor que seus amiguinhos Então, se você quiser me trombar Arruma confusão comigo Se for uma radeira é melhor só Pode botar fogo dentro da minha casa Não importa porque você sabe que eu não entendo as parada que você mana Você fala um monte de merda Só tenho clobo, então eu sou superação Botafogo eu virei nego drama Então... Ooooooooh É isso que a minha rima mano Agora é partida É tipo o negro dama destruir a minha casa Foda-se, eu tenho um oroge para me dar várias camisas Ooooooooh Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Deixe aqui nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs E um tema que você gosta muito aqui do canal rapaziada Tamo junto É nóis RimaSoloHDQ